Todo mundo tem medo de filme de terror, o negócio é impressionante. Agora, um brasileiro descobriu isso e muito criativo, inventou zumbi, monstro, um toque brasileiro assim, né? Ele tá fazendo tudo aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, e tá fazendo um sucesso no Espírito Santo. Jura? Bacana, tá exportando esse filme de terror brasileiro aí pro mundo todo. Sucesso enorme. Personagem do Brasil que a gente vai conhecer com a repórter Rosana Cadim, vamos ver? Guarapari, Espírito Santo, é aqui que vai acontecer. E o mundo depende de vocês. Por um acaso, você sabe com quem você tá lidando. É um papato, né? É isso aí. Sempre gostei de teatro e tinha um trabalho sobre a Primeira Guerra pra fazer. E eu vi que um amigo meu tinha uma câmera VHS. Aí, em vez de fazer um trabalho comum, eu dei a ideia de fazer um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. E daí que a gente começou. Mandamos fazer roupa de TNT, as armas de brinquedo e gravamos o primeiro filme. Em 2004, através da faculdade, a gente teve acesso aos primeiros vídeos da Javali. Antigamente, a gente não tinha tanto acesso à internet, então os vídeos meio que corriam assim, de mão em mão, né? Pepe, com você eu vou na mão. E a gente viu que não era tão trabalhoso assim fazer um filme. Na verdade, o que a gente precisava? Uma ideia e uma câmera na mão, né? É clichê falar isso, mas era só o que a gente precisava. Eu sou apaixonado por cinema. Eu adoro cinema. E nós temos um grupo de amigos também que adora cinema, que queria desenvolver alguma coisa legal aqui na cidade. A gente ficou um pouco mais, vamos dizer assim, mais motivado com as produções que estavam tendo aqui em Guarapari. Inicialmente foi para nos divertir, né? Para a gente se divertir. Mas aí a gente recebeu um convite de passar no cinema, né? Junto com outros filmes. Aí tomou uma proporção legal, que todo mundo gostou. Meu primeiro curta foi um peixe podre. O peixe podre aconteceu como? Eu tinha escrito o roteiro e tinha um produtor aqui de Guarapari que tinha um equipamento. E faltando quatro dias, ele desistiu porque a mulher dele brigou com ele, que era um filme de terror e ela não gostava de filme de terror. E isso foi muito frustrante para a gente. Aí nós resolvemos fazer um filme que a gente tinha na mão. E a gente ia comprar no peixe, que a gente ia comer o peixe frito e resolvemos fazer um filme de terror chamado Peixe Podre. Teria um peixe contaminado e tal. E aquilo foi muito legal porque foi ali que nasceu esse núcleo de filmagens que eu trabalho até hoje, aí no meu terceiro longa-metragem. O que a gente notou é que rolou muita empatia de quem assistia, que viu que era possível filmar algo caseiro mesmo, que as pessoas gostassem. Isso! Estranho, cara. Filma, filma. Eu, no meu caso, que sou professor, eu coloco com meus alunos. Nós vamos para o sétimo ano de um festival de vídeo e cinema que a gente já tem lá na escola e continua se espalhando, né? Eu vi esse novo formato de expressar as suas ideias, coisas que eu sempre quis fazer, mas não tinha veículo. Pergunta número 4. Hugo, se a gente faz um exame antes do dia 25 de dezembro, esse exame pode ser chamado de pré-natal? E comecei a produzir com o celular mesmo e aquilo era bacana, que ocupava a minha mente, entendeu? Nós estamos gravando! Caralho! Existia muita divergência nas opiniões, porque o recurso é limitado, igual vamos gravar uma cena dentro do presídio, mas como que a gente vai entrar dentro do presídio? É legal fazer os filmes assim, digamos, de baixo orçamento, né, irmão? Porque a gente trabalha com o que a gente tem, isso eu acho que é uma coisa bacana que até incentiva a rapaziada que quer fazer. No tempo dos pioneiros aqui, pessoal da Avis, pessoal da Javali, é bem mais difícil que hoje, irmão, hoje você tem uma cama, tem um acesso melhor, etc e tal, mas a base continua mesmo, tem que ter uma boa ideia, tem que ter o que você pode contar. Uma coisa que a gente sempre fala num festival de vídeo que a gente faz, pros meninos, né, pra não ficar viajando muito, você vai botar num roteiro, você tem uma perseguição de carro, ou tem uma explosão, mas você não tem os carros pra fazer a perseguição, então como é que você vai fazer isso? É a partir daí que vem a adaptação, né, pô, não tem uma perseguição de carro, vamos botar uma perseguição de bicicleta. Mas a gente tinha, tinha a consciência que a gente não podia fazer qualquer coisa, nós não podíamos pegar um carro e sair correndo ali pra poder fazer perseguição, a gente não podia entrar em algum tipo de estado de envelhecimento. Olha que essa palhaçada logo de vez. Pra quem quiser fazer filme com pouca grana, o mais importante é, veja o que você tem em mãos, e isso é o mais importante, construa a história a partir do momento, a partir das coisas que você tem à sua volta. Então pense no tipo de locação que você tem, que funciona. É, meu amigo, vou te contar uma coisa. Esse manga aqui é muito perigoso. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, pra você ser original e fazer sucesso no mundo, você tem que ser o mais regional possível, porque quando você tem um jeito próprio de falar que é o jeito da cidade, você tem características próprias ali, aquilo vai ficar diferente. Nunca tente imitar o jeito de um americano falar, ou coisa assim. Sempre tente pegar as coisas que você tem na cidade. Então tenha sempre essa frase em mente. Ante sua aldeia e encantará o mundo. Isso é uma regra bacana, assim, de seguir. Nessa vida, todo mundo morre em luz. Eu acho legal também que é tudo muito Guarapari, né, cara? Você assiste os filmes do Aragão, o pessoal da Javali, não tem como fugir, é tudo aqui da área, o que é bacana pra caramba isso. E o vencedor dessa história fui eu. Meu nome? Meu nome é Gladstone. Nasci aqui mesmo, em Guarapari, pertinho desse bar. Desde novinho, sempre gostei de me dar bem em cima de quem vem de fora. Tem gente que fala que eu sou um vagabundo, mas sei muito bem aproveitar uma oportunidade. Quanto mais, se for pra ganhar dinheiro fácil. Com essa máquina aqui, a gente conseguiu fazer todas as cenas e produzir esses filmes, produzir o filme, né, o Operação Mimbre. Passou no cinema, todo mundo gostou. Nós partimos com um filme chamado Chupacabras, que é um curtazinho. E o Chupacabras, o quê? Eu tinha poucos atores, então fiz o filme só com dois atores. A câmera era ruim, então eu fiz ele pente branco pra disfarçar a imagem. A gente não tinha microfone, eu fiz o filme sem diálogos. E realmente foi um sucesso. E ele ganhou prêmios e várias coisas, e isso me animou a dar um passo maior. Antigamente, a gente tinha um problema que eram as filmadoras. A gente tinha que ter uma filmadora pra poder... Hoje em dia, qualquer celular você filma. Você tem o seu computador, já vem com o programa de edição. Então todo mundo tem capacidade de poder hoje chegar a fazer um filminho, editar, tranquilamente. Essa história começou há muitos anos atrás, quando um bebê foi abandonado ali, no antigo tempo Shaolin, que ficava na Praia da Areia Preta. Hoje este lugar é conhecido como Radio Hotel. Eu já investi muito em questão de equipamento pra justamente melhorar. E já tem algumas pessoas que já estão chegando pra trabalhar junto comigo, pra produzirmos cada vez coisas melhores e também pra ajudar nos roteiros. Beleza, beleza, rapaz. Olha a sua situação, bicho. Tu devendo o padrinho. Não vai conhecer vivo não, hein? As vezes nem tinha o roteiro. Fazia a cena, aí só ia pensar o que ia fazer depois, na próxima cena, depois que terminasse de filmar a primeira. O Mangue Negro, eu comecei a filmar ele, e eu juntei os amigos e nós começamos a produzir sem dinheiro nenhum, com uma câmera emprestada. Eu mostrei pra um amigo meu, o Herman Pidler, que ele resolveu investir no filme e o filme virou um longa. Dois dos nossos filmes a gente passou no cinema da cidade. O pessoal do jornal A Gazeta, eu nem sabia, o cara assistiu o filme que pegou na locadora. me ligou pra fazer uma matéria no Caderno 2. Daí a gente foi indicado pro Omelete Marginal como filme revelação do ano. Nós fizemos um trailer pequeno e colocamos na internet. Quando o trailer foi pro ar, em dois dias, nós tivemos aproximadamente 700 acessos em dois dias. Tenho acompanhado, cara, a evolução dos trabalhos em todos os sentidos. Na parte técnica, como o Omelete falou, de repente aparece um ator legal, uma atriz que a gente não sabia. E acaba virando isso profissão mesmo. O Omelete já vive praticamente disso. O Aragão, como ele falou, vive disso. E o troço tá disseminando. No dia do meu aniversário, chegou um e-mail pra mim dessa TGN, que ela é uma network. As networks são responsáveis por criar um vínculo entre você e o YouTube, só que não diretamente, passando por elas. Foi isso que aconteceu comigo. Eles viram justamente o vídeo de 34 mil acessos, que ocorreu os 34 mil acessos em uma semana, e começaram a analisar o meu canal até me mandarem um e-mail perguntando se eu queria trabalhar pra eles. E eu aceitei. Você já viu algum bicho assim? E agora que eu fechei essa trilogia que se passa aqui em Guarapari, o meu próximo projeto é justamente pegar meus roteiros de adolescente. São histórias que se passam em Guarapari. E aproveitando algumas coisas do folclore brasileiro, que a gente acha que o folclore brasileiro é coisa de criança, mas não é não. Tem várias coisas que são assustadoras. Quem perguntar pros seus avós vai ver que o Saci é muito mais terrível do que aquele que aparece no sítio do Pucapau. É um caminho longo, assim, mas é muito gratificante. Eu sou muito feliz com as coisas que estão acontecendo. Bom, a gente tá fazendo a continuação do Linguinha, né? E a nossa meta é tentar fazer pelo menos três filmes por ano. Quais são as suas últimas palavras? Todos vocês vão morrer agora. A ideia do grupo que a gente tá montando é fazer uma trilogia, né? Fazendo uma trilogia de Operação Libra e depois dessa trilogia a gente continuar com o projeto de um seriado, contando sempre um pouquinho da história de Guarapari, usando ação, usando história, usando informação neste seriado. A ideia é essa, o projeto é isso. Pra mim, é uma sensação estranha, diferente, igual o filme que passa no cinema. Quando termina a sessão, você vê todo mundo batendo palma e tal. Cara, é uma sensação que, como se fosse um jogador de futebol faz um gol e eles falam que não tem como explicar. É o que eu sinto quando sai o filme no festival ou então no cinema. É uma sensação inexplicável. É aquela velha história. A gente reclama muito aqui da nossa cidade, né? Pô, não tem isso, não tem aquilo. É legal a gente pensar assim, a mesma coisa em relação à produção de vídeo e de cinema. Se não tem, então tem muita coisa pra fazer, cara. Aí, tô de bola, né? Uma coisa bacana, meus filmes, eles tiveram distribuição em vários países, estão na Europa, estão no Japão. Você imagina, o Japão talvez seja o lugar que eu esteja fazendo mais sucesso hoje e é o lugar mais distante da minha casa, né? É uma coisa muito bonita que com a tecnologia atual, eu não preciso ir pra São Paulo, eu não preciso ir pro Rio de Janeiro, eu não preciso ir pros Estados Unidos, nem pro Japão. A gente pode produzir aqui, em casa, e mandar pra qualquer lugar. A internet, a tecnologia digital, ela te faz isso. E é muito importante para os capixabas terem orgulho de ser capixaba e ver as coisas boas do lugar, porque a gente tem um certo complexo de inferioridade, então qualquer um que comece a fazer alguma coisa aqui no Espírito Santo Legal, as pessoas acham que você tem que ir pra São Paulo. E não é verdade. Você pode ver as coisas legais, a gente tem que ver as coisas boas na nossa terra, reclamar das coisas ruins, que tem várias também, mas eu acho que hoje as fronteiras caíram e o audiovisual cinema, ela tem essa coisa mágica, que você faz uma coisa bacana aqui e a mesma coisa que sente uma pessoa que é daqui, vai sentir uma pessoa que mora no Japão, você consegue emocionar, colocar medo, fazer rir, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, eu acho que isso é uma coisa bacana e é por isso que o cinema é uma arte tão bonita e universal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri